Então, gente, de volta para explicar para vocês sobre os acordes, tá? Falamos então nos dois últimos vídeos, tá? O primeiro sobre as diferenças, sobre a harmonia funcional, popular, tradicional, tá? No segundo vídeo nós falamos mais sobre as escalas, a escala maior e a escala menor, tá? E falamos então que a escala menor tem três formas, a natural ou primitiva, a harmônica e a melódica, tá? Então, essas três formas, elas convivem, elas podem ser tocadas numa mesma música, tá? Agora, convém que no final, na finalização de uma música, tá? Você utiliza então o recurso da escala menor harmônica, tá certo? Que é para finalizar de forma convincente, ou seja, convincente no sentido de que a sonoridade vai estar mais próxima da sonoridade do período tonal, tá certo? Agora, em relação aos acordes, nós temos a seguinte questão. O que são os acordes? Os acordes nada mais são do que três notas, certo? Três notas harmonizadas de tal forma que eu tenha, entre a nota mais grave, a nota que diz respeito a fundamental desse acorde, eu tenha, entre ela e a próxima, um intervalo de terça, e entre essa aqui e a próxima, outro intervalo de terça. Então, é chamar de terça sobrepostas, duas terças sobrepostas, tá certo? Essa terça pode ser maior ou menor, essa também pode ser maior ou menor, tá certo? Isso não importa. Agora, vamos fazer logo uma diferença aqui. Eu falei da nota mais grave, né? Mas eu não estou falando dentro de um conjunto, por exemplo, de um coral, ou de um instrumento, ou alguma coisa assim, ou uma grade, né, de uma orquestra, a nota que soa mais grave não, tá certo? Eu estou falando das três notas a mais grave do que a gente costuma chamar de tríade, certo? O que são tríade? Tríade são modelos, né? Modelos que vão dar origem aos acordes, tá certo? Para a gente entender melhor, vamos olhar para cá. Então, na escala de dó maior, se você olhar para as notas embaixo aqui, só as notas embaixo, eu tenho o dó, depois o ré, certo? Depois o mi, tá? E aí o fá, todas essas notas que estão aqui embaixo, só o lá, si, dó, formam a escala de dó maior, certo? Beleza. Aí, o que foi que eu fiz? Isso aqui já estava na aula passada, né? Foi o que eu fiz? Eu coloquei duas notas acima com distância de terça, tá? Então, dó, aí eu coloquei o mi, que é uma terça acima, coloquei o sol, que é uma terça acima. Aí você deve, talvez você esteja se perguntando, ah, beleza, mas por que não foi o mi bemol, ou por que não foi o sol sustenido, ou alguma coisa nesse sentido? Bom, não foi essas notas alteradas, porque todas as notas aqui, que aqui estão, certo? Precisam estar na mesma escala, ou seja, precisam estar na mesma tonalidade, tá? Então, o mi faz parte da tonalidade de dó, olha o mi aqui. O sol também, olha ele aqui, tá? Então, todas as notas que estão aqui fazem parte da tonalidade de dó. Daí, o que que acontece? Como é que a gente vai chamar esse conjunto de acordes? Isso aqui é um acorde já, é um acorde, tá? Então, um acorde, outro acorde, outro acorde, etc. Como é que a gente vai chamar esse conjunto de acorde? Campo harmônico. E o que que é o campo harmônico? Campo harmônico é a produção harmônica, certo? De uma dada escala musical, tá? Então, você tem dó maior, dó maior é a escala musical, beleza. O que que eu vou, como é que eu vou criar o campo harmônico de dó maior? Eu pego as notas dessa escala de dó maior e começo a combinar entre si, formando conjuntos de três em três. No final das contas, eu vou ter sete conjuntos de três notas distintos, tá? Sete conjuntos de três notas distintos. Esses sete conjuntos são também os sete acordes, tá? A gente falou que um acorde é um conjunto de três notas, né? Terças sobrepostas. Então, quando eu faço esses conjuntos de terças sobrepostas, eu vou ter sete conjuntos. Então, a gente sabe que o campo harmônico é formado por sete acordes diferentes. Aonde? Na tonalidade maior. Na tonalidade maior. Ou seja, campos harmônicos maiores, os campos harmônicos maiores são formados por sete acordes. Sete acordes, tá? Bem pouquinho pra gente entender, né? Mas se a gente olhar pra cá, eu vou ter um acorde, outro acorde, enfim. Agora, se eu olhar pro primeiro acorde, né? E aí, você vai precisar fazer a revisão de teoria nesse sentido, tá? Se você não entendeu o que eu vou explicar agora, tá? Então, se eu olhar pra esse conjunto, eu vou ter o dó e o mi, certo? Entre o dó e o mi, eu tenho a distância de dois tons, certo? Dó, ré, mi, é, são dois tons, tá? Então, daqui pra cá eu tenho dois tons. E uma terça com dois tons é uma terça maior, certo? Uma terça maior. Vou colocar esse M aqui, maiúsculo, assim. Não sei se dá pra ver aí, mas uma terça maior seria do dó pro mi. Agora, do mi pro sol, do mi pro sol, certo? Eu tenho aí um tom e meio, porque mi pro fá é meio tom, né? E então fá pro sol mais um tom, um tom e meio. E uma terça com um tom e meio, certo? É uma terça menor, certo? É uma terça menor, tá? Então, eu tenho primeiro uma terça maior, dó, mi, depois uma terça menor, mi sol. Então, este acorde aqui é chamado de acorde maior, tá? Chamado de acorde maior, porque primeiro eu tenho a terça maior. Terça maior, depois terça menor. Tá certo? Então, chamado de acorde maior. Já o próximo, eu tenho o ré pro fá. E o ré pro fá, eu tenho um tom e meio, porque ré pra mi é um tom, mas de mi pra fá, meio tom, tá certo? Então, eu tenho meio tom, eu tenho um tom e meio aqui. Eu tenho uma terça menor, uma terça menor, certo? Nas duas primeiras novas. E do fá pro lá, eu tenho fá, sol, lá, dois tons, então, uma terça maior. Veja aqui, inverteu, né? Inverteu. Tinha terça maior e depois terça menor. E agora eu tenho terça menor e depois terça maior, tá? Então, esse tipo de acorde, que eu tenho primeiro a terça menor e depois uma terça maior, é chamado de acorde menor. Agora, atenção, não confundir. Escala maior é uma coisa, tonalidade maior é outra coisa, que obviamente deriva da escala maior, tá certo? Campo harmônico maior, que seria a produção harmônica da escala maior, tá? Beleza? Até aí, ok? E aí eu teria também a escala menor, tonalidade menor, campo harmônico menor, tá certo? E outra coisa bem diferente agora, bem diferente. Então, escala, tonalidade e campo harmônico, tá muito relacionado entre si, tá bem relacionado entre si, tá certo? Agora, bem diferente disso, são os acordes, tá? Os acordes. Aí eu tenho acorde maior e acorde menor, tá certo? Então, acorde maior, terça maior, terça menor. Acorde menor, terça menor, terça maior, tá certo? Então, essa é a diferença dos acordes. Bom, se eu começar a olhar todos os acordes da escala maior, e aí eu peço pra você fazer isso, tá certo? Dê uma pausa nesse vídeo agora, vou esperar você fazer isso, tá certo? Vamos lá, dá uma pausa agora, pode dar uma pausa. Voltou? Beleza? Já olhou todo o campo harmônico? Espero que sim, tá certo? Isso é muito importante que você faça. Se você fez direitinho isso aí, dê uma pausa, se não dá agora e faz, tá? Mas se você fez, você descobriu que o primeiro acorde vai ser sempre maior, tá? Então, o primeiro acorde é maior, o segundo e o terceiro são menores, tá? O quarto e o quinto são maiores, tá? O sexto é menor, tá? Mas o sétimo acorde, é esse aqui, ó, ele vai ser bem diferente. Talvez você não conseguiu identificar qual é, talvez você tenha colocado o acorde menor, porque viu logo de cara uma terça menor, tá? Ou talvez você já saiba que esse acorde tem um nome, né? Então, eu tenho do si pra o ré, eu tenho uma terça menor, tá? E do ré pro fá, outra terça menor. Então, são duas terças menores, tá? Enquanto no maior eu tenho terça maior, terça menor, então você tem sempre a maior e a menor, né? E no acorde menor você tem primeira menor, mas logo em seguida você tem a terça maior, tá? Aqui você tem duas terças menores, um tom e meio, um tom e meio. Então, são duas terças menores, tá? Então, este acorde aqui, por ter duas terças menores, é chamado de acorde diminuto, diminuto, certo? Um acorde diminuto, talvez você já soubesse disso. Se você não sabia, fica sabendo agora, né? Então, um acorde com duas terças menores, acorde diminuto. Bom, todos esses acordes precisam, então, serem nomeados, né? Pra ficar mais fácil de você identificar cada um dos acordes, tá? Como é que se faz a nomeação dos acordes, como é que se faz a cifragem dos acordes na harmonia tradicional, certo? Como é que se faz? Bom, na harmonia popular a gente já sabe, cifra, né? Bota lá, é, dó, né? O C, né? Ou então, é, ré menor. Ops, desculpa. Aí, ré menor, né? Harmonia popular, bem conhecida a forma de cifragem, né? A gente vai utilizar essa cifragem também, tá certo? Depois eu vou colocá-la assim, bem tranquilo. Na harmonia tradicional, a gente cifra o acorde pelo algoritmo romano, certo? Então, veja só, se eu vou cifrar o primeiro, tá? O primeiro acorde, então eu colocaria o I, I maiúsculo, certo? E seria, então, o primeiro acorde, tá? E é maiúsculo porque identificaria o acorde maior. Se o acorde fosse menor, eu colocaria o I também, só que o I minúsculo, tá? E aí eu identificaria o acorde menor, tá? Então, I maiúsculo, acorde maior, minúsculo, acorde menor, primeiro, primeiro, tá? Então, aqui seria o caso do primeiro na escala maior, tá? Que é um acorde maior, certo? Bom, e o que acontece com os demais? Os demais ficariam assim, né? Aqui um acorde maior, o segundo e o terceiro são acordes menores, então, segundo e terceiro, né? Lembra do algoritmo romano, lá? Certo? O quarto e o quinto são acordes maiores, então, quarto e quinto, tá? Vindo para o legal? Pronto, quinto, tá certo? O sexto, acorde menor, tá? E o sétimo, um acorde diminuto. Agora, lembra que o acorde diminuto começa com a terça menor, tá? Então, a cifragem dele parece com uma cifragem de um acorde menor, mas para diferenciar, isso aqui é um diminuto, eu cifro com o menor e coloco também esse símbolozinho de grau aqui, né? Essa bolinha aqui, tá certo? Essa bolinha aqui que vai identificar que esse acorde é diminuto. Então, primeiro, quarto e quinto são maiores, segundo, terceiro e sexto são menores e o sétimo diminuto. Claro que aqui é a repetição do primeiro, né? Então, seria maior também. Essa aqui é a cifragem do campo harmônico maior, tá? E aí, obviamente, se você fez um curso de teoria, você vai lembrar disso. Por isso, as escalas, a estrutura da escala maior, ela se repete, tá certo? Em todas as tonalidades, tá certo? Então, em todas as tonalidades, todas as tonalidades sem exceção, maiores, né? Todas as tonalidades maiores, tá? O campo harmônico vai ser sempre esse, tá? Em Sol maior, o primeiro, o quarto e o quinto são maiores, o segundo, o terceiro e o sexto são menores e o sétimo diminuto, tá certo? Em Mi bemol maior, tá? Primeiro, o quarto, o quinto, o maior, o segundo, o terceiro, o sexto, o menor, o sétimo diminuto. Então, essa estrutura, ela é igual para qualquer tonalidade maior, tá certo? Então, meu desafio agora para você, tá certo? Meu desafio para você é, pensando nessa questão aqui, tá? Tente agora fazer a estrutura, estrutura do campo harmônico da tonalidade menor, da tonalidade menor. Comece com a escala menor em forma natural, tá certo? Forma natural. E depois, vá observando o que vai acontecendo com os acordes quando você altera as notas, certo? Quando você altera o sexto grau e o sétimo grau. Por que é importante ver isso? Porque, ó, esse sexto grau alterado aqui, que é o Fá sustenido, está presente aonde? Na escala menor de forma melódica, né? Na forma melódica. Esse sexto grau, esse Fá, né? Ele também está presente nesse acorde, ó. E ele também está presente nesse acorde. Então, quando eu toco ele alterado, certo? Ele pode estar alterando tanto este acorde, quanto este acorde, quanto este acorde. Então, teoricamente, o sexto grau, quando é alterado, altera três acordes. E o sétimo grau, quando é alterado, altera também três acordes, tá? Então, a gente tem um campo harmônico um pouco diferente aí, tá? Então, é meu desafio para você. Tenta fazer aí, tenta fazer. Não assiste o próximo vídeo ainda não, tá certo? Dá uma pausa, dá uma parada, espera aí algum tempinho. Mas faz isso aqui. Se você tiver com muita vontade de saber o que vai acontecer com o campo harmônico menor, tá certo? Tenta fazer, tenta fazer. E aí, daqui a pouquinho, a gente se vê para eu explicar para você como é que é o campo harmônico da tonalidade menor. Beleza? Beleza? Então, tá massa. Espero que você esteja gostando, tá? Se estiver gostando, eu não falei nos vídeos anteriores, mas faça então nesse vídeo, né? Curta, compartilhe, fale com os colegas, tá certo? Use suas redes sociais, manda pelo WhatsApp, manda pelo Facebook, manda para todo mundo, tá certo? Para todo mundo aprender também a harmonia tonal junto com você. Beleza? E aí, claro, você vai formar uma rede de pessoas que estão aprendendo a harmonia e podem, então, conversar a respeito da harmonia, podem, então, tirar dúvidas um com o outro. E sempre vai ter os comentários aí para você também tirar dúvidas comigo, tá bom? Beleza? Obrigado, então. E até a próxima aula. Tchau, tchau.